Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Oi! Aqui em São Paulo e diferente, noutras terras, outra gente, em batuque de matar, viu? Batucada, batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem paró, meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Aqui em São Paulo e diferente, noutras terras, outra gente, em batuque de matar, oi! Batucada, batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem paró, meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Oh, oh, sambar, oh, sambar, oh, sambar, 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 sambar. Brasil! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.